O início da obra. Em cada movimento dessa pá, nós podemos observar o nosso sonho se realizar. Hoje é uma possibilidade de construir o que você deseja o amanhã. Nesse espaço, eu quero compartilhar com vocês mais um novo quadro para o canal. Olha só, estamos aqui em obras e queremos passar para vocês, com todo o carinho do mundo, o espaço da nossa história. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. É gente, a cada detalhe, de cada esforço, é uma honra agradecer a Deus pelo esforço concebido e por tudo. Aqui será um cruze e vai ser algo que a gente vai construir aqui nesta construção. A parceria aqui é forte. Podemos observar nessa construção a união, a junção perfeita. Podemos ver que estamos cada um empinhado em fazer desenvolver a cada detalhe dessa obra. E tudo o que é feito com amor cresce. Participar desse momento é criar história. Limpando, tirando, criando espaço para algo ser construído. Compartilhando com vocês aqui, pessoal, é o espaço onde vai ser o meu close e a minha lavanderia. Esse é meu pai, com toda a força nessa obra. É uma mistura de sentimentos. Como é prazeroso esse espaço, esse momento, essa história da nossa vida. Olha só, pessoal, é esse momento que compartilho com vocês. Só gratidão no coração. E então, gente linda, aproveitando a oportunidade, olha só. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá bom? Porque estamos aqui com muita alegria no coração de compartilhar com vocês esse momento nosso. Que eu acredito que é a alegria vossa também, né? É isso? Então, vamos lá! Tchau! 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 Momento de compartilhar com vocês, meus irmãos aí, nos ajudando. Cada um na sua parte. Fernando aí é o maridão também. E isso é muito bom, gente. Muito bom. A cada espaço crescendo. A cada ação, podemos observar o crescimento. Olha só, gente. Olha que maravilha. E as coisas vão fluindo e acontecendo. Na soma, vamos ver resultados. Né? Isso aí. Venha acompanhando conosco essa história, pois tem muitos resultados daqui pra frente. Olha só. A cada movimento, um crescimento. Aqui, gente, é meu irmão. Branco. Aqui vai o meu agradecimento. Somando na obra. Tchau! 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 Tchau!